Trazendo na alma a dor do remorso Tu voltas pedir-me perdão do que fez Eu quis odiar-te porém na verdade Eu tinha vontade de ver-te outra vez Desejei dizer-te não te quero mais Tua falsidade pagarás agora Mas vendo a meu lado tua linda imagem Não tive coragem de mandar-te embora Chegou o momento de cobrar bem caro O preço amargo da ingratidão E como vingança de ser-te sorrindo Nunca mais na vida te darei perdão Porém por amar-te em vez de castigo Te dei novo abrigo em meu coração Chegou o momento de cobrar bem caro O preço amargo da ingratidão E como vingança de ser-te sorrindo Nunca mais na vida te darei perdão Porém por amar-te em vez de castigo Te dei novo abrigo em meu coração